E há tanto tempo que não víamos este menino, que é um verdadeiro talento e que ganhou um concurso de música inclusivamente. E que está cá connosco, é o Filipe Pinto. Um, dois, três, vou dizer-te como se faz para separar O lixo todo, que não é pouco, no mundo torto, és tu quem o vai em direita Azul e amarelo, olha o verde e o vermelho Azul e amarelo, olha o verde e o vermelho Um, dois, três, vou dizer-te como se faz para separar O lixo todo, que não é pouco, no mundo torto, és tu quem o vai em direita Azul e amarelo, olha o verde e o vermelho Azul e amarelo, olha o verde e o vermelho Azul e amarelo, olha o verde e o vermelho Azul e amarelo Olha o verde e o vermelho Filipe Pinto, ao ouvido e em direto, como convém. Olá, Filipe. Olá, Filipe. Está tudo bem? Para te cumprimentar, bem-vindo, está tudo bem. Obrigada, obrigada por estar connosco. Olha, Filipe, senta-te, está bem para ficarmos quase do mesmo tamanho? Ora bem, olha, estás a ver tão lindo que estás sentada e é que estás bem. Vamos lá falar sobre este projeto, que é muito diferente daquela outra vertente que nós conhecemos da tua música. Esta é bastante mais pedagógica, talvez. Pedagógica e dirigida mais ao público infantil e às famílias, aos pais. Portanto, é um disco, é um DVD, um livro e um jogo digital e online. Portanto, a temática tem a ver com o ambiente. No fundo, vai buscar um bocado a minha formação de engenharia florestal. Envolve quatro temáticas, a água, a floresta, os solos. A reciclagem. No fundo, eram temáticas que eu sentia necessidade de abordar, além da reciclagem. Porque nas escolas fala-se muito sobre a reciclagem, mas esquece-se um bocado dos outros tópicos. Então, achei necessidade de abordar esses temas. E este és tu. E este sou eu, portanto. O Filipe, então, no seu imaginário, vai encontrando personagens que vão passando mensagens pedagógicas e de poupança da água, da floresta, nos solos. Qual é a função da árvore, por exemplo, que é algo que muitas crianças sabem. Não sabem que oxigena, não é? Exatamente. Portanto, havia essa necessidade. E nós estamos a divulgar isto nas escolas. Portanto, há um interesse também por parte das escolas. Temos o Ecoescolas como uma entidade também que apoia o projeto. Sentia a necessidade também de ter a universidade envolvida, portanto, atrás dos Montes e Alto Douro, em, portanto, creditar o projeto, no fundo, o livro, para que fosse algo, que os conteúdos fossem, no fundo, justificados e que houvesse uma coerência com aquilo que se estava a dizer. E estou muito contente, obviamente, com o resultado. E o que é que as crianças têm dito? É fantástico, porque muitas delas não conhecem ainda as músicas. Eu lancei agora em dia 9. É muito recente, sim. É muito recente, mas já temos feito algumas apresentações nas escolas e tem sido fantástico porque há logo uma interatividade muito grande. As crianças são muito genuínas e são muito espontâneas. Portanto, essa energia passa muito depressa. Exatamente. Portanto, acho que tem tudo para correr bem. Ah, muito bem. Então, significa que está tudo à venda. Tanto o livro, que na compra do livro tem a oferta de um jogo online, como o CD mais o DVD. Sim, sim. E é uma excelente prenda de Natal, pedagógica, didática e de um menino com muito talento. Muito obrigada. Obrigado, eu. Felipe Pinto. Obrigado, bom dia. Um beijinho, Felipe. Bom Natal para ti, está bem? Muito obrigada. João.